DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade Só pra tu sentir tesão, eu vou fazer desse jeito Com o bico do revólver, vou passar no teu grelu Com o bico do revólver, vou passar no teu peito Com o bico do revólver, vou passar no teu grelu Com o bico do revólver, vou passar no teu peito Com o bico do revólver, vou passar no teu grelu Com o bico do revólver, vou passar no teu peito Rádio 4, toma danada, tá com fogo na xereca Dá piroca pra essa puta, que ela sente e se revela Dá piroca pra essa puta, que ela sente e se revela DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade Só pra tu sentir tesão, eu vou fazer desse jeito Com o bico do revólver, vou passar no teu grelu Com o bico do revólver, vou passar no teu peito Com o bico do revólver, vou passar no teu grelu Com o bico do revólver, vou passar no teu peito Com o bico do revólver, vou passar no teu grelu Com o bico do revólver, vou passar no teu peito Rádio 4, toma danada, tá com fogo na xereca Dá piroca pra essa puta, que ela sente e se revela Dá piroca pra essa puta, que ela sente e se revela Tá piro com pressa, puta, bela, cê dizia é dela Cê dizia é dela, cê dizia é dela